Olá, como vai você? Hoje é segunda-feira, 7 de março. Nessa edição, você vai ver como foi a posse de 11 novos promotores de justiça substitutos, que a partir de agora, farão parte do quadro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. E veja também, a audiência pública discute regularização fundiária de assentamentos informais urbanos da capital. Não saia daí, o MPTV começa agora. A última sexta-feira foi marcada pela solenidade de posse de 11 novos promotores de justiça substitutos, que a partir de agora, integram o quadro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Confira. Auditório lotado. Na plateia, amigos, familiares, autoridades, procuradores e promotores de justiça. Gente que veio de toda parte para prestigiar o ingresso dos 11 novos membros da instituição. A expectativa é imensa, né? Foi muita luta, foi uma caminhada bem difícil, mas enfim, deu tudo certo e hoje é um dia muito especial, é um grande dia para nós. No exercício do cargo de promotor de justiça, espero, sinceramente, promover a justiça, levando justiça aos mais necessitados, fazendo imperar a lei no nosso país, onde existem tantos desvios do cumprimento da lei, fazer aplicar a lei corretamente e cumprir a Constituição. Vir para o Ministério Público, ser promotor de justiça é isso. É você vestir a camisa da instituição, você ser uma pessoa que alguém possa olhar e possa confiar. E ser aquela que vai ajudar aquelas pessoas que geralmente não tem nada e que você pode dar tudo de si. A partir de agora, o Ministério Público de Mato Grosso passa a contar com 213 promotores e 32 procuradores de justiça. O Ministério Público de Mato Grosso é uma instituição que, mesmo apesar da crise econômica e financeira que atinge o país, e atinge também nosso Estado de Mato Grosso, tem procurado avançar na prestação de serviço à sociedade. E nós temos um Estado grande, com dimensões territoriais, fazendo, se necessário, o ingresso de novos promotores para atender as demandas que surgem da sociedade. Para o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o ingresso desses novos colegas em muito contribuirá para o aperfeiçoamento da prestação dos nossos serviços à sociedade. Vamos reforçar algumas comarcas intermediárias, como Comodoro, como Campo Novo dos Parecís. Então, eu espero, com isso, fazer com que a população tenha um atendimento ainda melhor na área do meio ambiente, na área da infância e juventude, no que se refere ao combate à corrupção, no que se refere à questão criminal, enfim, atuarmos ainda com mais proximidade junto a essa população tão sofrida do Estado de Mato Grosso. Representando os empossados, Emanuel Ribeiro destacou a importância da atuação dos novos membros como verdadeiros agentes políticos de transformação social. Eu quero ainda falar um pouco das pessoas dessa terra que me receberam desde quando eu cheguei. Quando eu cheguei em Mato Grosso, primeiro dia de primeira fase do concurso, eu peguei um táxi, estava a caminho para cá, uma caminhonete virou e fechou o taxista, o taxista ficou tranquilo e falou, fica tranquilo senhor, está tudo bem. Aí a gente conseguiu sair, estava vindo, ele falou, sabe uma coisa que eu aprendi nesse mundo? Que a gente tem que ter amorosidade. E é nesse sentimento que todos nós devemos agir. Estender a mão com amorosidade para as pessoas e para a sociedade. Esse é o trabalho do Ministério Público. Nas próximas duas semanas, entre os dias 7 a 17 de março, os novos promotores passarão por curso de formação, com palestras, discussões e atividades práticas sobre a rotina diária de um promotor de justiça. O curso será administrado na sede da Procuradoria Geral de Justiça. É um curso, digamos, de orientação, orientação vocacional, orientação de como se comportar perante a sociedade, da melhor forma como desenvolver os trabalhos e tentaremos também transmitir a eles um pouco de prática, levando eles para assistir júri, se tiver nessa temporada, acompanhar possivelmente audiências, porque às vezes o colega entra sem ter participado de um julgamento do tribunal do júri ou às vezes até mesmo de audiência. Então nós vamos tentar mostrar para eles o que é realmente na prática. E veja no próximo bloco, a audiência pública reúne representantes de 24 bairros de Cuiabá. Não saia daí, nós voltamos já já. É assim que uma pessoa de baixa estatura se sente quando não tem acessibilidade. Acessibilidade é garantir que a sociedade ofereça a mesma oportunidade para todos. Telefones públicos adequados, caixas eletrônicos mais baixos e toda forma de acesso é um direito das pessoas de baixa estatura. Acessibilidade, a vida sem obstáculos. Iniciativa Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Parceria Ministério Público do Trabalho. Vamos falar agora sobre uma audiência pública que reuniu na sede das promotorias de justiça de Cuiabá interessados em saber as medidas adotadas pelo município em cumprimento a um termo de ajustamento de conduta realizado em 2011 que previu a regularização fundiária de 24 bairros da capital. A regularização fundiária dos assentamentos urbanos ocupados pela população de baixa renda exige programas prioritários de política urbana. O título da posse possibilita que a propriedade tem endereço, identidade, acesso a serviços de infraestrutura equipamentos coletivos e participação social. Na capital matogrossense, essa luta é antiga. Em 2010 e 2011, foi feito um trabalho junto com a Prefeitura Municipal de acompanhamento do orçamento participativo. E nesse trabalho de orçamento participativo foram indicados 24 bairros que colocaram a questão da regularização fundiária como principal problema. Com base nessas informações é que nós acabamos tabulando um TAC com o município de Cuiabá para priorizar esses bairros na regularização fundiária. E os moradores dos bairros de Cuiabá que ainda são considerados assentamentos informais tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas perante autoridades do município e do Estado sobre o andamento dos processos. Para quem representa mais de 2 mil famílias que estão nessa situação, a audiência realizada pelo Ministério Público foi recebida como esperança de solução ao impasse. Quem sabe nós encontraremos uma solução aqui e possa ser resolvido o problema dessas famílias. Por quê? Lá nós não temos CEP, lá não tem nome de rua, lá não temos escola, porque não é reconhecido, legitimado o bairro, não temos creche e a comunidade vive à mercê da situação. É tão lamentável morar 30 anos num bairro que não recebe nada aqui, ao lado do Comando Geral da Polícia Militar, da capital do Estado de Mato Grosso. Eu estou falando aqui porque eu sou um dos fundadores do nosso bairro e vivo todas as dificuldades que cada um dos moradores vive lá. A audiência foi a oportunidade do município apresentar o que foi feito até o momento. O TAC foi firmado com 29 obrigações. A Defensoria Pública, que também atua no processo de regularização com o Núcleo de Regularização Fundiária desde 2006, reconhece que o processo é complexo e moroso, mas que em algumas áreas já ocorreram a entrega das certidões. A gente tem que analisar toda a situação. Primeiro, fazer o levantamento da situação da área, se é uma área pública ou se é área particular. Em cena pública, a gente dá o encaminhamento ao órgão competente para que seja feita essa regularização, até porque nós não teríamos total disponibilidade para fazer todos esses trabalhos. A gente procura fazer o levantamento todo necessário e damos o encaminhamento ao órgão competente. Quando se trata de áreas particulares, nós já procedemos todo o trabalho. Só que, infelizmente, cabe ao bairro, através da sua associação, contratar o serviço topográfico, porque a Defensoria Pública não tem uma equipe técnica para fazer esse trabalho. E aí, infelizmente, recai sobre eles esse ônus. Certo? E nós temos alguns bairros aqui que nós já regularizamos, que é o Três Barras, o Manduri e o Ribeirão do Lipa. São pequenas chacras que nós já conseguimos expedir os títulos. O João Bosco Pinheiro, nós conseguimos fazer um acordo com os donos da área, eles reconhecem o direito dos ocupantes da área e já juntamos esse acordo em juízo. Estamos aguardando apenas a homologação desse acordo para depois dar a notícia aos moradores lá na região. Uma das reclamações dos moradores é que, apesar de não existir a regularização, são obrigados a pagar o IPTU. E o secretário de Habitação e Regularização Fundiária do município explicou que a instalação de infraestrutura no bairro já autoriza a cobrança do imposto e afirmou que, até abril, devem ser entregues 8 mil títulos na capital. Durante a audiência, ficou estabelecido do que será criada uma comissão de trabalho composta pelos órgãos responsáveis pela regularização fundiária, que irá priorizar a legalização dos 24 bairros que compõem o TAC e de outros em andamento. Com a legitimação de postos, moradores que ocupam as áreas há muitos anos poderão ter acesso a créditos para melhoria na habitação e ainda terão a garantia ao direito constitucional à moradia digna e à cidadania. Esse é o sonho do São José, morador da comunidade Cinturão Colina Verde. Precisamos de documento, que sem documento não podemos fazer nada lá dentro. Com documento podemos fazer um empréstimo, podemos amontar uma granja, podemos amontar, fazer horta, fazer o que a gente interessar lá dentro. E até hoje não temos documento, estão com muita dificuldade. Essa audiência pública quando fez esse convite para nós, eu achei a melhor coisa do mundo, como diz o outro. não é da agora, não é do mundo para nós. Confira agora como fica a nossa programação com a agenda da semana. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizará na próxima sexta-feira, 11 de março, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Câmara de Vereadores de Sapezal, audiência pública com o tema Impactos Ambientais e Urbanísticos da criação de loteamento residencial no entorno das algodoeiras e serialistas existentes na cidade. E no município de Barra do Garças, a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica prepara a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Na quinta-feira, dia 10 de março, no auditório Fernando Pérez de Farias, haverá apresentação da peça teatral. Em briga de marido e mulher, também se mete a colher. Serão três sessões, duas nos períodos matutino e vespertino para estudantes e outras 19 horas e 30 minutos para a sociedade em geral. Já na sexta-feira, dia 11 de março, às 8 horas da manhã, será realizada a solenidade de inauguração da reforma e ampliação da Delegacia Especializada da Mulher. E agora, vamos conferir os assuntos que foram notícia em nosso portal. Em Rondonópolis, Justiça acolhe recurso do Ministério Público e decreta indisponibilidade de bens de prefeito. MPE cobra segurança no Complexo Adalto Botelho no prazo de 120 dias. Injustiça acata pedido do Ministério Público e decreta prisão de mãe e filha que se negaram a combater focos do Aedes aegypti. E se você quiser saber mais informações sobre essas e outras notícias, entre no nosso site pelo endereço eletrônico mpmt.mp.br. O MPTV fica por aqui e eu te espero com mais informações em nossa próxima edição. Até lá! Música 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 Amém.